Então pessoal, eu fiz essa máquina aqui, que bom, eu não sei se vocês lembram, assim, passou uma bola de uma explosão que não mudou nada, né? Mas tudo bem, tô brincando, mudou muita coisa, sério, o bicho se pediu. Ah, tá, enfim. Aqui, gente, eu tinha feito uma coisinha pra fazer CDS, só que eu descobri que não tá funcionando porque ele não mata os bichos quando o bicho é um zumbi, normalmente dropa quando é creeper. E daí aqui, eu não sei se vocês lembram aqui meu negocinho de girinos, isso daqui, ó. Desculpa, girininho. Minha coisa, onde tem os girinos, vários girinos aqui. Daí aqui, mais pra cá, tem essa máquina, que é assim, primeira coisa, isso aqui tá gravando um pouco. Segunda, é assim, aqui tão esqueletos, que daí, aqui tem a lava, e quando o esqueleto tirar por aqui, vai sair, vai pegar fogo, a flecha, e a flecha, daí vai atingir essa parte aqui, que vai ter um monte de TNTs. Daí quando atingir essas TNTs, elas vão explodir os creepers que tão aqui embaixo, e daí vai dropar um monte de CDS, e aí, esse é o meu plano, só que daí eu vou ter que ficar aqui em cima desse bloco aqui, ó. Aqui, ó. Vamos lá. Eu vou botar bastante. Olha, olha quanta TNT que eu, eu vou mostrar pra vocês quanta TNT que eu botei na última vez que eu fiz, que causou toda essa explosão. Eu botei muita TNT. Muita, mas muita TNT. Eu botei isso daqui de TNT. Tipo, claro, tem bem mais, mas, sabe, assim, vai, com certeza, vai matar os creepers. Tá, e daí agora é só ficar clicando aqui nesses blocos, pra eu botar vários creepers. O que vocês tão zoando pra cá, hein? Eu, hein? Vocês tão de zoio pra cá? É bom que creeper é lento. Só que uma coisa ruim é que quando tu tá no sobrevivência, gente, quando o creeper vai pegar e vai explodir, tu tem que sempre ficar olhando pra ele, pra ver se ele não te pode. Bom, pelo menos é o que eu faço, né? Tá, gente, agora é só o vim aqui, pause, opção. Sobreviver. A gente já saiu correndo aqui. E? Vamos ver. Então, a única parte trabalhosa disso tudo é que tem vezes que não dropa o CD ou que tem vezes que eu botei tanto creeper que os creepers tudo ficam, continuam ali. porque, tipo, é tanto, mas tanto, mas tanto tanto creeper que não parece que, tipo, matou. Só que nem parece, sabe? Muito. Nessa, gente, eu quero ficar mais perto. Gente, escudiu a árvore. E dropou uma massa de graça. Que legal. E eu consegui achar carvão. Só que eu tô estragando com o meu mundo, né? Vamos concordar. Dropou uns CDzinhos aqui. Daí eu botei uns baús lá, no início do vídeo. Se eu não me engano... Ah, não. É que eu entrei no meu mundo lá por perto. Mas, enfim. Eu tô com... Eu tô com... Tá cheio de baú. Mas, pera lá, ó. Vocês estão vendo? Tem uma de baú lá. E agora é só tampar tudo isso de TNT. E agora é só vir aqui... Opções. Sobrevivência. O bicho me atingiu. Vamos ver se eu não me atingiu. Como é que a TNT não me deu dano, hein? Agora eu tô me perguntando com isso. Tipo, assim... A TNT, ela chegou perto de mim, mas não me deu dano. Estranho, não? Tipo, eu tava ali do nada até... Daí a TNT explode, mas ela não me deu dano. Não faz muito sentido. É, mas tá bem. Estranho, mas tem que chegar aqui, tá? Tô com sono, gente. Talvez do nada eu tô falando, eu falo com uma voz assim mais grossa. É porque eu tô mostejando. Vamos ver se veio algum CD. Eu só te vi a segunda vez. Porque na primeira não dropou nenhum CD. Mas na segunda, gente, dropou mais da metade de baús do dos. É que um problema da dinamite é que de vez em quando ela explode. Ela explode, ela explode os Creepers e explode os CDs. E as pólvoras. Entendeu? Isso aqui é uma coisa. E eu vou botar as TNTs aqui. Uma fileira de TNT aqui. E outra mais ou menos daqui. Isso, perfeito. Aqui agora é só ficar com cima. Agora eu fico aqui. Boto no sobrevivência. Ativo a TNT. Eu já saio correndo. Ah, eu só tomei um daninho de nada. Então se o TNT é mal me dá dano. Não tem um dia isso. TNT quase nem me dá dano. Ah, não vejo. Tá, enfim, gente. Deixa eu explicar outra coisa. Enquanto eu tava gravando esse vídeo aqui. Do nada, literalmente, do nada, eu vejo um cachorro. Filhote. E daí eu falei assim, meu Deus do céu, tem que salvar esse cachorro. Porque eu tô fazendo um teste muito perigoso. Daí eu fui lá, saí correndo e peguei um cachorro. Ele era filhote. Agora virou adulto. E o nome dele era Kibe. Eu quis botar o nome dele de Kibe. Não sei porquê. Vai perguntar pra mim, versão eu mesmo. Morre, 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 morre. Deixa eu botar lava. É o jeito mais fácil, né? Vem aqui. Pega a lava. Fiz algum que pegou em fogo. Morreu. Cobre. Não, que cobre, não. Eu não tô usando cobre agora. Oi, meus filhos. Tudo bom dia pra vocês? Todos vocês aí pegando fogo. Sumiu? Não. Tchau. Tô vazando. Gente, o sábio não morreu. Que bichinho forte. Tô impressionada. Tá. Tá bem estranho. E essa é a máquina oficial de... É uma máquina estranha, não? Não parece que eu simplesmente saí tacando um monte de TNT por aqui. E... Bom, fiz um monte... Uma conjunção cheia de obsidian. Tá muito engraçado, gente. Agora, eu só quero fazer uma coisa. Vem aqui e... Pega... A cor... Tananana. Começa com M e... É... Marrom. Vocês já vão escrever pra quê? É o seguinte. Você é o Kibe. Ou seja, você precisa ter pintado de marrom. Pronto. Ui, Kibe, seu fofo. Agora... Eu vou vir aqui e vou guardar. Olha isso. Quanto você der? Eu organizei em ordem arco-íris. E daí... Aqui em cima eu botei as pontas. Aqui. Agora eu só vir nesse outro baú... Que eu organizo. Aqui. Aqui. Tã... 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 Pronto. Prontinho. Ih, gente. Eu quero ver uma coisa. Gente, isso é um cachorro. Amiguinho do Kibe. Kibe... Pão de queijo. Pão de queijo. Eu te nomei o Pão de queijo. Oi, Pão de queijo. Vem aqui com teu amigo. Kibe. Isso, vem se eu ia transportando. Meu filho, cadê tu? Ah, tá. Tá aqui. Ai, tão bonitinho. É o Pão de queijo e o Kibe. Ai, que fofos. E agora, só pra dar um completinho, eu preciso fazer uma coisa. Vem aqui. Pega isso daqui. E eu anoto o Pão de Kibe. Pão de Kibe. Se eu não me engano, gente, eu preciso de carne. E pra completar, eu vou pegar outra name tag. Que o nome vai ser... Kibe de queijo. Pão de Kibe e Kibe de queijo. Beleza. Agora é só eu. Ficar. Ficar. Alimentar. Alimentar. Pera, 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 pera. Ô, meu filho. Que pesado. Que pesado. Vai todo mundo pra cima. Agorinha. Do sempre. Não consigo mais alimentar vocês. Esse é o Kibe de queijo. Vai ser vermelho. Meu filho, eu vou pintar tua coleira. Ah, tá. Já é vermelho. Hello. Posso alimentar? Alimentar. Alimentar. E agora o nome vai ser Pão de Kibe. Cadê? Cadê o Pão de Kibe? Pão de Kibe com a coleirinha laranja. Pronto. Agora vocês dois são irmãos. Olha que família mais linda. Kibe de queijo. Pão de Kibe. Pão de queijo e Kibe. Prontinho. Olha meus filhos. Eu vou ficar logo na entrada. Se um dia eu... Para de empurrar os fiotes de vocês. Poxa. O Kibe, o que ele tá fazendo aí com o sapo, hein? Sabe por outro amigo, ué? Eu não aceito amizade com os sapos. Principalmente porque a gente já tem girinos. Pra quem quer conhecer mais sapos. Tô brincando. Gente, com isso eu vou ter olhido. A gente vai ter uma farm de sapos. Porque os girinos vão crescer um dia. Todo mundo virando pra cá? Oh, tão bobo. Oi, Kibe. Oi, Pão de Queijo. Oi, Kibe de Queijo. Oi, Pão de Kibe. Ai, tão lindo. Eu amo esses nomes estranhos que eu dou pros meus cachorros. Eles são tão lindos. Oi, terra. Então... Good bye, gente. E tchau, tchau. Kibe, tchau, tchau. Pão de Queijo, tchau, tchau. Kibe de Queijo, tchau. Pão de Kibe. Então, good bye, gente. E... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí...